Olá pessoal, aqui é mais um vídeo de Rebando 6 Como podem ver, estou a gravar aqui em seguida e vamos lá ver se esta não vai ser mais uma daquelas partidas assim muito vítima como foi André. Mas bom pessoal, eu estou a gravar isto em seguida porque eu ando com pouco tempo, então tenho que adiantar uns videozinhos e então gravo logo em seguida. Esta é a partida mesmo, logo a seguir a última que eu gravei para vocês pessoal. Logo, logo, logo a seguir. E como podem ver estou, eu aqui carregando, carregando, carregando. Já tá. Não veja que eu não ganho falta, logo, first. Como tiveres personagem novas, pessoal, tem um presente de baixo. Não se esqueceres, personagem novas. Não se esqueceres. Melhor chapéu se engraçado para o cenário me vendo. Sai para frente, meu louco. Não sei como é que eu pus. Se calhar vou pôr nas janelas. Não era isso. Vou pôr nas janelas. Vou pegar aqui. Não precisa usar explosivos. Vou passar aqui no teste. E faltam duas coisas de parede. Vou pôr uma aqui. Isso não é porque eu vou chegar a fazer uma coisa. Não sei como é que eu tenho que ter isto. Repoçando o piso. E assim aqui. E aí por outro aqui. Eu reforçei a parede. Eu reforçei a parede. Estava com a parede. Estava com as armas. Um bom andar. Vamos lá, foda-me. Foda-me, já sei. Eu já não posso fazer aqui, peraí. Alvo localizado. Segundo andar. Vamos ver se ele entra por ali. Entra por aí. Não quero entrar. Sempre sim. Entra por lá, meu. Entra por lá, meu. O inimigo tem a localização do refém. Está ruim. Ah-ah. Que Caraca. E aí O pessoal agora tem que estar meio concentrado Você vai ficar bem Não! Merda! Onde é que ele estava? Eu não fiquei a tomar conta tão corta Estes pequenos erros que às vezes Às vezes comete estes erros de fogo Até fico passado Os erros que eu consigo cometer Estes pequenos Estes pequenos Estes pequenos Estes pequenos Estes pequenos Não são capazes de pintar mais pai Tem uma coisa impressionante Estes pequenos Vamos lá Estes pequenos Estes pequenos Estes pequenos O Tony Hawk O que é isso? Vou para baixo Alguém entra? Ah, não sei o que é difícil 5 segundos Refém à vista Só não tem caixinha Preciso de caixinha agora Para ele Vou sair aqui E para ele Identificador de dispositivos ativos Apruntando o caso da monitora O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí Ah Nossos aliados foram eliminados Como é que nem tem pessoal? Nem comendo Pai quanto? 2-0 2-0 2-0 2-0 3-0 2-0 Não podia fazer outra coisa pessoal Estou carregando, quase estou carregando, concentra, para manter o refém em segurança fortifique a sala. Agora vou por aqui, vou por aqui, por aqui, por aqui. Olha que estão nos carregos, chato. Coisa chato, foge. Bicho chato, bai. Cinco segundos. Comunicado, sem a localização do refém. Levo da riscada. Colocando o tapete de bolsas. Tristez. E, por aí, por aí? O que a planta desculpa? O que a planta desculpa? O que a planta desculpa? O cara que eu coloquei, senão não deu bolichinha. Tirita e vai. É por munição Não sei onde é que ele estava Ai estava na rua Boy a sério Ai estava na rua Estava a mirar nos vasos Ai não acredito Fogo Deixa-se sair Preciso Deixa a carnaval aquece tudo Como que eles mandassem para ir uma granada Mas então vamos acordar mesmo Acordemos Vamos na outra partida Ganhei Ganhei não ganhamos Ganhamos 3-0 Agora perdemos 3-0 É bom pessoal Está bom Está favorável Bom pessoal espero que vocês tenham gostado Deste desastre de partida Ainda matei 3-0 Deste desastre Não se esqueçam de deixar aqui Deste desastre Deste desastre Deste desastre Deste desastre Deste desastre É tudo Fui Deste desastre Deste desastre Deste desastre Até as